Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor, hoje estou aqui com o meu irmão David Jones, vamos jogar contra, o videozinho patrocinado pela Konami, muito obrigado pela moral, e cara, vamos matar gente, vamos destruir coisas, estourar coisas. É assim, o modo é intenso, tá, é muito bicho, e pra quem não lembra do Contra, Contra é um jogo ultra hard lá do Super Nintendo, começou no Nintendinho, e inclusive a gente não conseguiu ainda jogar o modo, porque tem o modo Contra, só que você pediu dinheiros e a gente não tem o dinheiro. A gente tá noob ainda no jogo. Então, ó, vamos lá, a gente não passou, sentiu o drama? É porque a gente jogou a fase, jogamos muito, andamos muito, matamos o chefe, matamos o chefe tudo, mas não foi o suficiente, entendeu? A gente tem 570, vamos ter que jogar, pô, a gente não pode jogar, a gente vai ter que jogar no Easy. Vamos ver. Tá bom, talvez não, porque assim, a gente jogou no normal, e a gente passou mal, real, passa lá no canal do Dava, tá aqui na descrição, o link lá. Vamos ver o que eu faço, como é que é? Meu Deus, muito bicho. Vamos tentar formar um dinheiro aí, vai. Vamos lá. É muito bicho, mas agora a gente upou também, né? É, agora ele tá mais forte, é. É, agora ele tá mais forte, é. É, mas cara, é, 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 é muito bicho, é muito bicho, você fica assim, caraca, como eu ando no mapa. Vamos ver se vai ser assim agora aqui no face também. Ah, não, mas ó, a gente fez essa parte aqui. Ah, a gente voltou pra cá, tá. Tá, esse aqui é o boss, que... Vamos matar o boss, e vamos ver o que vai rolar depois. Eu tiro na bunda dele. Eita. Ó, tô vendo, tô vendo os amigos, tô vendo os amigos, hein? Já começou, né? Ó, tem que jogar o pandinha também, dando mole aqui. Pando aí. Cadê? 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 Esse pulinho rodopiando é clássico. Olha lá. É, o pulinho rodopiando. Vamos dar uma magia aqui, cara. Não anda aí. Ah, tem aqui, ó. Vários mísseis. Ó, o boss tá indo, tá indo. Ai, meu Deus. Eita. Tome. Bom, já foi, esse aqui já foi. Nossa, eu tô tomando porrada. Faltos pequenos. Dá soco, dá soco. E assim, dá pra trocar de arma também, né? Dá, tem duas armas. A minha é uma porra do meu parafuso, louco. Os caras grudam na tela, eu não vejo nada. Pois é, isso... Tipo, a primeira vez que eu vi isso foi no Battletoads, se eu não me engano. Não entendi. Quando jogar uns bichos na tela, jogar umas paradas na tela. Cara, vamos só embora. Olha aqui, tá aberto. Vamos embora, vamos embora. Pensei que eu ia ficar preso, juro você. Já pensou. Pera aí, eu não consigo acertar o bagulho. Bem. Beleza. Eu já vi isso aqui antes. Eu acho. Ah, o Wolverine, hein? Wolverine, o Wolverine, cuidado. Ai, meu Deus. Caralho, porque ele vem com muita raiva. Vem com raiva, cara. Ah, no Wizz eles tem menos vida. É, morre mais fácil, né? Porra, mas é porque no normal eles estavam demorando demais também. Dá até para quatro pessoas, né? Vamos lá daqui. Cara, a gente tem que avançar. É, vamos lá. Cuidado com a bola. Ih, não, tem uns gigas. Tem uns gigas. Tem que estourar esse. Ah, não, minha vida. Ah, 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 ah. Vou te salvar, David Jones. Essa merda estuna, cuidado. Vai. Vai fazer esse capeta aí. Aí, isso aí é quase instantâneo. Pegou, pegou, morreu. Só não morre porque o jogo tem um sistema que quando você fica na alma, tu volta com zero de vida. É zero de vida, não é um não, é zero. O Davi, inclusive, está nessa condição. É, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, tem outro. Por que tem isso? Não adianta ficar matando o bicho. Ah, sai esses... Não deu, não. Não deu, não. Vamos lá, vamos lá, vai. Caraca, tem um diabo aqui, cara. Então vamos. Olha aí. Tem que abrir isso. Tem uma horda louca atrás, irmão. Está vindo uma procissão enorme ali mesmo. Está vindo. Vem na perna, no passinho do bonequinho. Você é um panda, meio panda, meio cientista. É, tem isso. Eu sou um panda cientista, cara. Eu tenho um cérebro de cientista. Eu sou um ciborgue, na real. Acho que é para cá, hein. Sou um bônus de bosta aí. Dinheiro aqui? Eita. Isso aqui é outra porta. Dinheiro, calma. Eu fui ganhando dinheiros ali. Pronto. Ah, tá, já foi. Ferro velho. Acho que a gente tem que viver aquele tempo ali, 26 minutos. Será que é isso? Não é possível. Acho que não, cara. Tomara que não. Apreensivo o bagulho aqui. É, tá muito calmo isso aqui. E tá muito grande, na sala de chefe. É, bom. Tá muito estranho isso aqui. Tá muito vazio. Tá, tá muito calmo. Nossa, tomei uma explosão na cara aqui. Pronto. Agora, agora, agora. Agora, agora. Faz sentido, é. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara vem abraçado no foguete. Abraçado no foguete. Vamos embora. Passa, vai, vai. É, o bom é que esse socão é bastante eficaz. É, muito bom. O personagem ainda tem uma broca na mão. É, opa, opa, opa. Aí, aí. Sala segura. Vamos ver. Próxima investigação do caos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos investigar o caos. Vai vira aí se precisar. Eita, outro morre. Se tem que entender o narco. É que esse socão é realmente salva demais. Salva. Caraca, é muito bicho, cara. Eu queria tudo que eu queria na bombinha. Nossa senhora. Não, não, não. Ai, meu Deus. Quase que eu também. Viu merda agora. Quilos. Pior que se a gente simplesmente não consegue atacar o chefe. Porque tu tenta atacar o chefe, o bicho já tá na frente. Nossa, agora tá bom. Nossa senhora. Eu dei isso aí. Demorou a vir, acho que ele bugou ali. Ah, não. Ah, agora ele tá dando duas porradas. Meu amigo, Charlie Brown. Morre não, cara. Eu vou morrer com 6 kills. Eu tô com 0 life. Tá naquela condição. Tá naquela condição boa. Cara, não para. Não para, não para. É infinito. Calma que você tem mais uma. Voltei, tem mais uma. Já vim com a bomba, né, cara? Por que não vim com a bomba? Tá no jogo de nave. Cara, eu acho que eles vão matar o bicho ao mesmo tempo. Mas não dá, cara. Eu acho que se você tenta dar tiro no bicho, os bichinhos já tá na frente. É, tem os bichinhos tancando aí, ó. Caraca, tá aqui socando bem roubado. Sai. Caralho, eu estou meio aqui, ó. Ficou bombado. Ali, rapaz. Ele vem putaço, cara. Ah, tá acabando, eu acho, o bicho. É, eu acho. Finalmente, tá acabando. Oh, meu Deus. Calma a cabeça. Ó, acabou. Agora vamos para o que é. Caraca, finalmente. Morreu, hein. Morreu, morreu. Caraca. Ah, esse é aquele que... Calma aí, esse daqui... Ah, estourou já. Morreu. É aquele ali que... Bora, bora, bora. Caraca, cara. Esse deu bem mais trabalho. Deu muito. Eu tô com 0 life. Já tô. Não, eu que tô com 0, cara. Ah, é você? Não. Hã? Sou eu que tô na alma. Ih, eu tenho 2 vidas. Eu tenho 2 vidas. O meu expandido é um 2 de dano aqui, deprê. É. Só vambora, vambora, vambora. 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 Vê se a gente encontrar um pouco de HP. Explora a área. Essa é a missão primária. Não tem que inventar muito. Só dar dano de 10, passar tudo e vambora. Isso que tá no easy. É, esse é o easy. Esse é o easy. Oh, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. É, só foi fácil. A gente só andou e chegou aqui, né? Complicou no chefe lá, mas aqui foi mal. O problema é que quando você para pra quebrar as paradas, vem aquele infinito de bicho. Tudo explode nesse jogo. Tudo explode. Bora, 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 bora. Como é que eu... Não, não explora. Vou quebrar a caixa ali, mas eu acho que melhor não, hein? Vamos só embora. Só importa. Calma aí, caixa verde. Aí. Aí, lindo. Nossa, joia, boa, 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 boa. Tá pegando isso aqui. Bora. Será que vai ter chefe aqui de novo? Não sei. Ah, não. Aí, vamos vazar, 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 vazar. É só vazar, é verdade, é. Tem que inventar. Não. Tem que vazar. Não, é. Não acabou ainda. Mas faltou uma. Três de quatro. É. Então a gente tinha passado de fato daquela lá. Tinha? Né? Acho que sim. A gente passou de duas agora. Ou vai pra três agora. Bora, vaza. Bora, bora, bora. Nós estamos com vida pra cacete. Aqui, mais vida, mais vida. Estou cheio. Agora. Ah, eu ganhei bomba também. Ah. Desesperou aí, ô, mano. É daqui a pouco. Deu, 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 vambora. Caraca, moleque. É uma procissão. É uma procissão. Aí. Deixa eles aí, deixa eles aí. Deixa eles aí. Vambora. É, a quantidade de músculo que eu tenho até nem existe isso aí, cara. Ah, agora deve ser o boss. Aí é quem é? Eu tô cheio. Ah, vai que tem um. Puta. Bom, bom. Ah, tudo bem. Dá pra tudo. Acabateu a profissão que não me ganha gentileza, pô. Nossa, esse aí tá tirando pouco dano, hein. É. Caraca. Caraca. Vou dar certo o tiro da, da, da... 20 de dano. Vou tirar atrás, meu. Nossa, esse vai demorar pra morrer, cara. Vai. Na bunda, na bunda, na bunda, na bunda. Olha que engraçado. E pronto. Agora tudo... E pronto. Agora sim. Agora virou... Agora virou contra. Vou usar a bomba, vou usar a bomba. Tome. Sim, rapaz. Tirou vida, peça. Tirou. Pra ir, eles vão mandar de novo pra do chefe. Vai, vai. Tem outra? Tem. Tome. Ele tá bem na alma. Tem um dourado desse aí, que o dourado é o que solta a vida. O cara não tá tão na alma quanto eu pensei, não, na verdade. Ai, meu Deus. O cara tá correndo pra cima de tu, cara. O cara tá perseguindo. Nossa. Onde tu dá tiro, tu acerta em alguém. Putz, esse bicho é seu chatão. Nossa. Eita. Ó. Foi, hein. Matar ele agora. Na verdade, ó. Matamos todo mundo. Mais ou menos, né? Fica spawnando, às vezes. Fica spawnando, cara. Vai. Nossa. Tomei uma atropelada louca aqui. Deve dar duas. Deve dar duas. Bom, aí. Eu tenho duas vidas. Caramba. Deixa eu ficar de bunda pra mim e vira. Nossa, mas é muito. Muito, cara. Ah, cara. Alguém me deu... Alguém me deu Rory Hugen ali, cara. Tá cheio de vida. Caralho, o cara tomou uma porrada. Vai ficar na alma. Ah, tem duas vidas também. Tem, tem. Ah, agora eu me dei. Tem uma. Pronto. Vamos de novo. Tá morrendo, vai. É. Não morre, não, cara. Muita vida. Dói muito, cara. Pronto, foi. Foi. Não foi? Eu que tô na alma de novo. Foi, agora foi. Acho que abriu a porta. Abriu, 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 abriu. Só vambora. Meu Deus do céu. Porque eu tô na alma. Caraca. Será que agora a gente passou? Pra segunda missão, que deve ser mais difícil. Não acabou ainda, Ega. É infinito, rapaz. Não, vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar, esquece aí, esquece aí. Calma aí, que pode ser que tenha vida. Só dinheiro. Nossa senhora. Tá gravado, só dinheiro. O que é isso? Ah. Nossa, minha história. Ai. Putz, meu bom. Que agora? Ai. Que tem vida, que tem vida. É bom, amigo. Mas fiquei poderoso, fiquei... Mudei de arma. Ah, deve ter pegado bagulher. Vambora. É que eu fiquei, tomei uma porrada. Caraca, minha vida já. Caraca, uma porrada É? Uma porrada Easy, no easy, aí foi mal No easy Tá, agora é a última Caraca É que imagina o modo contra Não tem como Exato, tá no easy No normal a gente sofreu infinito Vamos lá, olha a vida Olha a vida Pronto, tá bom Cura de escudo Não peguei bomba Tá É, mas eu tenho Ah, esse é fácil Nossa, meu, ele tá tankando muito Tá tankando muito Esse bicho é fácil, o bicho morre com a... Não morre não Caraca, tá tudo untunado Nossa Era pra esse bicho morrer com um socão, né? Olha só que roubado Que que isso foi roubado aí, cara? Eu tô tentando destruir essa merda aqui Calma aí Construir, fácil Ai, calma aí Nossa Nossa, veio esse... Caraca, a vida do bicho, cara! É, os caras tão perdendo a linha Os caras tão perdendo a linha Como é de avançar isso aqui, cara? Que isso, cara? Só não tem como, cara Moleque, a vida dos bichos, cara Não dá pra vida Não dá, não tá fechado Não... Eu não paro de spawnar capeta, cara! Você é aquele barril verde ali, isso é HP? Não Não pode Caraca, cara Olha os snipers O sniper é do inferno, rapaz Eles tão tankando muito tiro, os bichos, cara! Nossa, agora que a gente deu metade de dano aqui nesse bicho Tomei Eu tava com a vida toda Tomei uma só Tomei esse sniper infernal Tomei Nossa, morri Nossa! Cara, esses snipers aqui tão perdendo a linha total Tem que matar eles Não tem problema É quase hitkill Eles tão tocando muito, cara! Tudo tá tankando demais Outra, meu bicho aqui que dá um de dano Dois, dá dois de dano Esse aí, esse aí tá meado Pronto, foi um Caraca, você conseguiu matar um, cara! Ah, ele podia dar dano do chefe também, né, quando estoura Teria ajuste Toma a gente, né? Tá tankando muito! Ó, tamo batendo bem Tu tem o snip? Não, não tem Já acabei já O meu vai dar agora Expandinha? É Ele tá apanhando bem Tá É sozinho e facilita, né? É Ó, tamo batendo bem É É Ó É Carta Carta Tá ruim demais pra ele Pronto, foi Dinheiro, boa Tinha que cair um HPzinho, né Não vai acabar não, essa desgraça Porca Tá Vamos ver Ah não Escaparam agora, vamos lá Então beleza, gostei A gente precisa escapar só Ô bônus, bônus stage Pegamos granada Pegamos nenhuma granada Aí pega a vida aqui Porra, tá me dando Pronto, só escapar Pelo amor de Deus Já tá Será? É isso Matou 900 inimigos É isso que a gente fugiu da metade A gente matou que não tinha jeito, né Caraca, quero ver Aí um milhão de pontos Novo recorde aí, ó Ó, passamos de nível bonito Caraca, ele chegou perto aqui do outro, cara É bom que evoluam os outros também Quiserem trocar de personagens Não vão estar tão zoados assim Ganhamos 700 créditos É desafiador É difícil É difícil, hein No easy No easy, a gente sofreu Gente, muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Dá uma olhada aqui na descrição Eu quero agradecer também a Konami aí Por patrocinar isso aqui E a primeira parte Da gente jogando aqui Passando mal de cara Tá lá no canal do Dava Que tá aqui na descrição também Beleza? Um beijo Até a próxima Tchau, tchau